Olá, eu sou Nilson Antônio Brenna, biólogo brasileiro. Muito obrigado por você ter escolhido este vídeo para assistir. Hoje é o dia 14 de maio de 2018 e o tema é a porta que conduz à vida. Se alguma coisa que eu te disser aqui hoje estiver em contrário ao que o próprio Senhor Jesus disse e ensinou, considere errado este algo que eu te disser. E tudo o que eu te disser aqui hoje, você não deve pensar que é para outras pessoas. Você não deve pensar que o que eu estou dizendo aqui se aplica a fulano, se aplica a fulana. Não, tudo o que eu disser aqui hoje é para você fazer uma reflexão de você com você mesmo, de você com você mesma. Então, para clareza, afirmo, esta palestra não é para outras pessoas. Esta palestra é para você. O tema de hoje é a porta que conduz à vida. Vamos estudar o que Jesus nos ensina no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14. Vou repetir, preste atenção. Eu gostaria que você percebesse Quando você fala alguma coisa, as palavras que você diz causam um mal ou causam um bem. Perceba que existe o mal e o bem. Quando você faz alguma coisa, os seus atos provocam um mal ou um bem. Perceba que existe o mal e o bem. Tudo o que você pensa, fala ou faz, sempre tem um motivo mal ou bom. Perceba que existe o mal e o bem. Tudo o que você pensa, fala ou faz, sempre tem uma consequência má ou boa. Perceba que existe o mal e o bem. E você deve escolher o que pensar, falar ou fazer, para que você escolha o bem. Veja novamente o ensinamento de Jesus em Mateus 7, versículos 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. É muito importante que você comece a fazer diariamente uma análise dos seus pensamentos, palavras e atos. Cada vez que você tiver um pensamento, veja de imediato se esse pensamento é mal ou bom. E se ele for mal, pare de pensá-lo e troque-o por um bom pensamento. Existe o mal e o bem. Escolha o bem. Cada vez que você for fazer alguma coisa, E se as palavras forem más, não as pronuncie. Existe o mal e o bem. Escolha o bem. Veja novamente o ensinamento de Jesus em Mateus 7, versículos 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Nossas necessidades materiais para que nos mantenhamos vivos fazem com que tenhamos diariamente pensamentos para calcular o que devemos falar e fazer para satisfazer estas nossas necessidades básicas, como alimentação, moradia, aquisição de bens materiais necessários, etc. Entretanto, nossas escolhas sobre o que falar e fazer não devem nunca prejudicar a nós mesmos nem outras pessoas. E, em contraposição, há meios de vida que são corretos. Há meios de vida que não prejudicam você. Há meios de vida que não prejudicam outras pessoas. Ou seja, há meios de vida que são bons. É preciso que você perceba que existe uma diferença entre o mal e o bem. Vou repetir, preste atenção. É preciso que você perceba que existe uma diferença entre o mal e o bem. Você não pode, por exemplo, ganhar o seu sustento, trabalhar com uma atividade que prejudique você mesmo. Você não pode exercer uma atividade para ganhar dinheiro que prejudique outras pessoas. Isto é mal. Nós não podemos fazer o mal. Nós só devemos fazer o bem. Vou repetir, preste atenção. Nós não podemos fazer o mal. Nós só devemos fazer o bem. Veja novamente o ensinamento de Jesus em Mateus 7, versículos 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Espero que você tenha gostado da palestra de hoje. Lembre-se de estudar a Bíblia. Jesus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Eu sou Nilson Antônio Brenna, biólogo brasileiro. A produção e a divulgação destes meus vídeos apresenta um custo monetário. Para que o número maior de pessoas possa tomar conhecimento e assistir estes meus vídeos, é preciso que eu pague pela sua divulgação. Assim, a doação que esteja ao seu alcance será muito importante para que o número maior de pessoas possa conhecer os ensinamentos de Jesus e da Bíblia através destes meus vídeos. Você pode ser um mantenedor da produção e divulgação destes meus vídeos, bem como de outras atividades que eu realizo, como palestras grátis em diversas instituições. Assim, você pode ser um mantenedor de todas estas atividades, depositando a quantia que estiver ao seu alcance na conta que você vê na tela. Se você puder depositar apenas R$ 1,00, será muito importante para que estes trabalhos possam continuar. Assim, deposite qualquer valor na conta a seguir em meu nome, Nilson Antônio Brenna. Banco do Brasil, Agência 8525-1, Conta Corrente 2514-3 Repetindo, Banco do Brasil, Agência 8525-1, Conta Corrente 2514-3 Palestras grátis Eu sou Nilson Antônio Brenna, biólogo brasileiro. Eu profiro palestras grátis E você pode me solicitar para proferir uma palestra ao vivo em sua empresa, clube, associação, sindicato, uma palestra grátis em sua escola, faculdade, universidade, hotel, hospital, emissora de rádio, emissora de televisão, etc. Eu apresento palestras grátis Sobre Jesus e a Bíblia Sagrada Chuva ácida e os seus efeitos Efeito estufa, aquecimento da terra e mudanças climáticas Como parar de fumar Palestra grátis Doenças sexualmente transmissíveis Saúde e qualidade de vida, etc. Você também pode escolher Entre os temas que você já me viu apresentando aqui pela internet Ou se desejar Sugerir um novo tema E eu verificarei a possibilidade De criar uma palestra Sobre o assunto que você necessita Caso deseje uma palestra grátis Comigo, Nilson Antônio Brenna Ao vivo em sua instituição Por favor, envie um e-mail para Nilson.a.brenna.gmail.com Informando Primeiro, o nome da instituição Segundo, o local onde a palestra será proferida Terceiro, a quantidade de espectadores Que assistirão a palestra E quarto, o tema desejado Será um prazer muito grande Poder proferir a palestra que você necessita Para o grupo de pessoas que você deseja Aguardo seu contato Muito obrigado Eu sou o biólogo brasileiro Nilson Antônio Brenna Eu sou autor de livros E os meus livros estão à venda Nas melhores livrarias Como Amazon, Livraria Cultura, Saraiva e outras Alguns destes meus livros Também estão grátis Em formato PDF No meu site www.nilsonantoniobrena.com.br Eu, Nilson Antônio Brenna Biólogo brasileiro Sou autor do livro A chuva ácida E os seus efeitos Sobre as florestas Este livro tem um apêndice Que fala das consequências Da chuva ácida À saúde humana E um segundo apêndice Que trata do efeito estufa Aquecimento da terra E mudanças climáticas Este livro já está na segunda edição Revista e ampliada Eu, Nilson Antônio Brenna Biólogo brasileiro Também sou autor do livro Como parar de fumar Dois métodos para abandonar o cigarro Este livro tem um apêndice Para você conhecer Seu aparelho respiratório E um segundo apêndice Que trata sobre a brócolis Onde pesquisas científicas Afirmam que ela pode diminuir Os danos aos pulmões Dos fumantes E pode dar, inclusive Uma ajuda muito importante Para aqueles que já desenvolveram A DPOC Doença pulmonar Obstrutiva crônica Mais popularmente conhecida Como enfisema É um livro que já está Na quinta edição Revista e ampliada Eu, Nilson Antônio Brenna Biólogo brasileiro Também sou autor do livro Câncer Sugestões de pesquisas científicas Para sua cura Neste livro Eu apresento 72 sugestões De pesquisas científicas Para se buscar A cura do câncer É um livro destinado A médicos A biólogos A químicos Enfim A todos aqueles Que tenham um laboratório A mão E que possam buscar A cura científica Para o câncer Neste livro A última sugestão Eu apresento Um possível resultado positivo Com o uso do limão Ou com o ato De perdoar Mas que não tem Nenhuma comprovação E necessita De pesquisas científicas Para verificação Tá certo? É um livro que já está Na quinta edição Revista e ampliada Eu, Nilson Antônio Brenna Biólogo brasileiro Sou autor do livro A Santíssima Trindade E a Astrologia Este livro Teve a sua segunda edição Revista e ampliada Publicada em 2018 Nesta obra Eu trago novas E importantes explicações Sobre a Santíssima Trindade E falo De uma possível Relação Da astrologia Com a Santíssima Trindade Inclusive Trazendo A explicação Sobre cada signo E seu respectivo Aspecto Da Santíssima Trindade Jesus te ama Muito mais Do que podes Compreender Jesus te ama Muito mais Do que podes Compreender Jesus te ama Muito mais Do que podes Compreender Eu sou Nilson Antônio Brenna Biólogo brasileiro Estou presente Nas redes sociais Como Facebook Youtube E outras Nestes canais Eu apresento Minhas palestras Completas Sobre mensagens Religiosas Jesus e a Bíblia Sagrada Saúde e qualidade de vida Educação e meio ambiente Também palestras Sobre sistema operacional Linux Linux Debian Linux Ubuntu E muitos outros temas Muito obrigado Por você ter escolhido Este vídeo Para assistir Se você gostou do vídeo Lembre-se de curti-lo E compartilhá-lo Lembre-se também De se inscrever Neste canal Mais uma vez Muito obrigado Até a próxima E aí E aí E aí